Finalmente, chegou a hora de a gente inserir imagens nas nossas páginas web. Então, esse vídeo está da continuidade aos vídeos anteriores, que você já deve ter assistido antes desse. O que eu mostro? Primeiro, como criar uma conta no WebMaker, depois como fazer coisas básicas em HTML, fazer listas. E a essa altura do basquete, você já deve estar dizendo assim, Ah, mas eu agora quero colocar umas imagens, fazer um negócio que está mais um pouco bodoso, melhor, mais bacana de ver. Então, nesse vídeo aqui agora, eu vou mostrar exatamente isso. Como é que você vai pegar o seu documento web e você vai introduzir imagens nele. Ok, então, os documentos web podem apresentar a imagem. Então, uma coisa que você vai ter que entender direito, que eu vou explicar aqui agora, é o seguinte. Existe um negócio que é o seu documento. Uma página que você está criando lá, HTML, que a gente chama, que tem lá o seu documento. Mas a imagem não fica dentro dele. A imagem fica no arquivo separado, em algum lugar na internet. A gente vai ver como é que é isso aqui. Então, aqui, por exemplo, a sua imagem lá, aquela sua foto linda, está em algum lugar. Muito bem. O que você quer agora, é que essa imagem, ela apareça dentro do seu documento. Então, o processo de como faz isso, você vai pedir, quer dizer, você tem que ter essa imagem em algum lugar na web, porque ela não fica dentro do documento. E dentro do documento, você pede para ela aparecer. É isso que a gente faz. Certo? Então, eu vou mostrar para você, ou como usar imagens que estão já prontas lá na internet, ou então, como você pode colocar a sua imagem em algum lugar, algum servidor na internet, e depois usar. Para isso, você vai usar esse marcador aqui, chamado Image. Ok? Esse marcador novo que a gente vai aprender. Então, a imagem, eu já falei, ela tem que estar na web. Ela pode estar em três lugares. Ele pode estar no mesmo local da página. Se o lugar onde você está colocando a sua página, permite também colocar imagens lá. No mesmo site, onde está a sua imagem, mas em um local diferente, ou em um site diferente. A gente está usando aqui o Mozilla Webmaker. E, por enquanto, até onde eu sei, não tem jeito de você colocar a imagem lá no lugar onde está a sua página. Pode ser que no futuro eles coloquem isso. Por essa razão, para esse primeiro vídeo, eu vou mostrar a terceira modalidade. Certo? Que é quando a imagem está em um site diferente. Essa modalidade, na verdade, ela serve para... Ela também pode ser aplicada nos outros dois casos. Então, é a forma mais genérica, vamos dizer assim. Ok? Muito bem. A gente vai ter que aprender, então, a gente vai começar pegando uma imagem que já existe. Tá? E colocando essa imagem que já existe na nossa página. Tá? Para fazer isso, a gente vai, por exemplo, puxar imagens de um site da internet chamado Wikileaks. Media Commons, né? Que é um site associado à Wikipedia, onde as pessoas compartilham mídias, né? Imagens, vídeos. Nesse caso, a gente está interessado em imagens. É esse o endereço. A gente vai puxar aquela imagem dos cupcakes. Porque, na verdade, o que eu vou fazer com vocês é... A gente vai pegar aquele projeto que a gente fez na aula anterior sobre listas, onde a gente botou a receita dos cupcakes. E agora a gente vai botar uma imagem nele. Aí a gente vai pegar a imagem justamente no Wikipedia Commons. Então, se você lembra daquela página, né? Que é essa página aqui, onde estão os fairy cakes. Eu vou abrir ela aqui para vocês. Tá aqui, ó. Certo? Se você clicar na figura aqui, ó. Né? Se você clicar na figura. Você vai ver que ele vai se direcionar para o que a gente chama de Wikimedia Commons. Olha à esquerda aí, chamando Wikimedia Commons. Onde está a ilustração. Tá vendo? A ilustração está aqui. Tá? Muito bem. Ela está bem grandona. E eu vou deixá-la grandona. Quer dizer, não tão grandona. Vamos botar assim, 640x480. Tá, vai. Então, vocês estão vendo a imagem aqui. Bonitona. Né? Mas, bom. Tá. Mas não é isso que eu quero. Desculpa. Ok. Aí, então, está aqui a imagem. Né? Bacana. Beleza. E agora a gente quer colocar essa imagem na nossa página. Muito bem. Muito bem. Então, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, eu vou lá no Mozilla WebMaker. Tá? Vocês lembram que eu fiz, na vez passada, o Receita de Cupcakes. E eu compartilhei. Eu esqueci de falar para vocês. Depois, quando eu terminei lá, eu cliquei em Publicar. Ele está compartilhado. Certo? E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu clico. Clicando aqui na minha página, em Minhas Criações. Né? Se você for assim no seu profile e botar Minhas Criações. Ele vai te mostrar tudo o que você fez e publicou. Ou salvou. Né? E eu vou clicar no meu projeto Receita de Cupcakes. Eu vou reabri-lo. Né? Só que eu quero guardar esse. Quero criar um novo. Então, para eu fazer uma espécie de cópia, né? E dar continuidade, eu clico aqui no botão Remix. Né? Isso aqui também serve para, por exemplo, uma pessoa pegar o que a outra fez e alterar. Né? Você pode, por exemplo, pegar a minha página. Fazer uma cópia dela. A página que eu criei aqui no WebMaker. E usar o Timbal para acrescentar ou mudar coisas. Isso é legal, né? Porque uma pessoa vai mixando ou vai alterando as coisas que a outra fez. Tá vendo que ele abriu aqui a nossa página. Né? Que a gente criou na última aula, né? De receita de cupcake. Tá aqui. Tá certo? E agora vamos ver como colocar uma imagem aqui. Uma imagem de cupcake. Ok. Então eu vou ensinar alguns conceitos básicos para você. Primeiro é o seguinte. Existe um negócio chamado atributo. Até agora a gente não usou. Mas um atributo é uma coisa que é uma espécie de recurso complementar quando a gente está construindo elementos. A gente sempre escreve um atributo desse jeitão aqui, ó. Você escreve atributo é igual a valor. Entre aspas normalmente. A aspa não é sempre obrigatória. Mas eu recomendo que você sempre use. Tá? Então vamos... Veja como é que fica, ó. Você está vendo? Vamos supor um elemento qualquer. Né? O elemento é aquele tag. Antigamente a gente só fazia essa parte aqui, né? Aí agora dentro do elemento você vai acrescentar, né? Dentro da área do elemento, entre o maior e o menor, você vai colocar atributo. igual a valor. Tá? É isso que a gente faz. Isso é importante. Isso diferencia do conteúdo, né? Porque o conteúdo que fica dentro do elemento é aquela coisa que aparece na tela, né? E que você usa os elementos para ir transformando eles. Esse caso dos atributos, não. O atributo, ele ajuda você a definir algumas coisas dos elementos. No nosso caso aqui, a gente vai usar para o image, né? O img, que define imagens, três atributos. O source, se escreve src, que diz o url onde está a imagem. O width, que é a largura da imagem. E o height, que é a altura da imagem. Vamos ver como usar isso aqui, tá? Se você pensar, vai ficar assim, olha. Ah, peraí, desculpa. Aqui, olha. Image, que é o tag, imagem, tá vendo aqui embaixo, né? Aí você pode usar, por exemplo, o atributo source aqui e colocar onde está a rede sensis aqui. Eu vou colocar o endereço onde está a imagem. Depois tem o atributo width. E onde tem a rede sensis aqui, eu vou colocar a largura da imagem. E eu posso colocar o height. Veja, essas coisas ficam todas dentro do image. Mas antes de seguir adiante, além dos atributos, eu quero te ensinar o segundo conceito. Que é independente desse, mas é importante também. Que é o conceito de elemento vazio. O elemento vazio é um tipo de elemento especial que não delimita uma área, certo? Ele não tem conteúdo dentro dele. A gente não viu nenhum até agora, a gente vai ver um agora. Que é justamente o image, ou o img. Ele é vazio. Ou seja, ele não tem o abre tag e fecha tag, certo? Ele só tem o image, porque ele só define uma imagem. Muito bem. Tem duas formas de fazer isso. Tem a forma antiga, que ainda muita gente usa. A forma antiga da HTML, que é só o tag sem fechar. Certo? Mas essa forma, ela está caindo fora de uso. Existe uma forma nova, que é associada a uma versão mais recente, que a gente chama, que está associada ao XML. Que é uma outra linguagem, que eu vou explicar em outros vídeos mais pra frente. Quando você faz um tag vazio, nessa forma, você tem que usar uma barra no final do tag, assim. Essa barrinha vai indicar que você não tem o fecha tag. Essa segunda forma, é a mais recente, a mais recomendada. A gente vai usar aqui. Eu uso sempre essa. Então, vamos ver aquele tag com atributos e o tag da forma antiga. Veja como é que fica. Fica assim, né? Só o abre tag, sem a barra aqui no final. Não tem a barra. E a forma nova é essa aqui, que a gente vai usar os atributos. E a barra fica bem no final, aqui. Eu quero lembrar vocês que atributos é um conceito. E elementos vazios é um conceito independente. Quer dizer, eu posso ter atributos, tanto em elementos que são vazios, como em outros elementos comuns que a gente já viu. São duas coisas separadas. Ok. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente usa aquelas coisas que a gente aprendeu. Ok. Então, vamos supor que eu quero colocar a minha imagem logo depois aqui do cabeçalho, desse H1 aqui. Receita de cupcakes. Então, eu vou colocar o tag image aqui. E como ele é um tag vazio, eu vou colocar o barra aqui. Eu vou usar aquela técnica que eu mostrei pra vocês de tag que não tem nada dentro. Muito bem. Por enquanto não está aparecendo imagem nenhuma. Porque eu não coloquei ainda o source, que é onde está a imagem. Vamos ver como é que a gente pega o source. Então, a gente vai voltar lá pro nosso wicamons. E aqui em cima, você pode dizer assim, olha... Eu quero... Clica aqui em file. Certo? E ele vai abrir uma janela. Aliás, desculpe, não é aí não. Desculpe. Aqui do lado, está vendo? Tem... Use this file. É o segundo, que tem um globozinho. Está vendo? Use this file. Você clica aqui. Ele vai abrir pra você uma janela. Mostrando aqui... Está vendo? File URL. O que que vem a ser URL? Que é um conceito que a gente usa dentro do source. Então, aqui dentro do source, nessa posição, vai uma URL. O que que é uma URL? O URL é o endereço onde estão as coisas. Por exemplo, o endereço de uma página é uma URL. Do www.google.com é uma URL. Essa daqui é uma URL. Significa o seguinte. Eu vou clicar com o botão direito e vou dar copiar. Por exemplo, se eu abrisse o navegador e colasse esse endereço, essa URL. Na hora que eu desse enter, o navegador abriria a imagem. Certo? A URL é um endereço onde alguma coisa está na web. Uma página, uma imagem. Então, nesse caso, é o endereço da imagem. Muito bem. Esse endereço agora, eu vou colar lá no meu Timbal. Como? Existe um atributo que eu mostrei para vocês. Eu acho que vocês devem lembrar. Que é o atributo source. Lembra? É esse primeirão aqui. O atributo source, ele diz onde o endereço da imagem. Então, vamos fazer aqui. S, R, C, que é o atributo. Veja como é que eu faço o atributo. É dentro da área do elemento. Está vendo? E aqui eu abro e fecho aspas. E dentro da aspas eu vou colar o endereço da figura do cupcake. Vejam que bacana o que aconteceu à direita. Apareceu aqui a imagem do cupcake. Obviamente, vocês estão vendo que a imagem está bem grandona. Né? A gente quer uma imagem menor. Então, agora a gente vai escolher um segundo recurso. Que é o width. Width, quer dizer largura em inglês. É um recurso que vai me permitir definir a largura da imagem. Certo? Então, eu vou lá. Eu vou dizer assim, olha. A largura da minha imagem. Né? Por exemplo. É 240. Por exemplo. Ah, é bom botar px, que quer dizer pixels. Certo? Olha só que a imagem ficou do tamanho menor. Olha. Dentro da minha página. Olha que bacana, cara. Está ficando muito campeão. Nesse nosso site. Certo? Tem agora a imagem do cupcake. Uma coisa legal que você vê. É que você diz qual é a largura. E o HTML põe para você a altura automaticamente. Você pode fazer o contrário também. Você pode definir só a altura. Só o height. Por exemplo. E ele já define a largura. Veja que eu botei uma altura maior, né? E ele já define a altura automaticamente. Aí você pode perguntar. André, eu posso definir os dois? Por exemplo. Eu posso definir o width. E o height. Você pode. Eu vou fazer isso aqui agora. Mas você vai pagar um preço por isso. Se você não acertar a conta certinha da proporção. A imagem pode ficar distorcida. Por exemplo. Eu boto 100 aqui. Eu acho que é 100. Olha lá. Ficou achatado. Está vendo? Eu boto 500. Aí ficou compridão. Está vendo? É por isso que geralmente o que a gente faz é. A gente fixa um deles. E deixa o outro para ele calcular automático. Assim. Está vendo? Pronto. Está feita a imagem aqui. Ok? Então eu mostrei para vocês. Como é que você pega uma imagem de um lugar que está pronta. Você vai pegar o URL e coloca na página. Certo? Bom. Mas agora. A gente quer ver uma outra coisa. Eu quero ver. Ah, mas André. E se eu quiser colocar a minha própria imagem? Não é? Que é um outro caso. Ok? Então. A imagem sua. Uma imagem que você criou. Uma foto que você tirou. E etc. Bom. Eu vou mostrar uma técnica usando o álbum picado. Certo? Que é esse endereço aí. picasaweb.google.com O picasa. Ele é um álbum de fotos da Google. Que fica na web. E você pode pegar imagens dele. E colocar. Certo? Então vamos ver como é que a gente faz isso. Primeira coisa. Eu vou abrir o picasaweb aqui. Tá? E aí eu vou te chamar a atenção para uma coisa. Na hora que você entra nele. Ele te redireciona. Para o Google+. Mas no Google+. Eu não consegui fazer. O tipo de compartilhamento que eu quero. Então eu. Você está vendo que tem clique aqui. Para voltar aos álbuns de picasa. Nesse caso eu vou clicar. Porque eu quero voltar para o picasa. Com a cara antiga. Certo? Que é esse aqui. Eu só sei fazer nesse. No outro eu não sei como é que pega uma imagem. Tá certo? Muito bem. Então o picasa é um álbum de fotos. Certo? Se você tem uma conta no Google. Você entra no picasaweb. Se registra. E você já tem direito de colocar suas fotos lá. Certo? Por exemplo. Essas são imagens do meu blog. Por exemplo. Certo? Muito bem. Note que você pode. Então. Eu não vou ensinar aqui a usar o picasa. Mas. Você pode clicar aqui em adicionar fotos. Tá vendo? Aí você faz upload de foto. Ele tem toda uma interface web. Não é? Para você colocar suas imagens. Etc. Vamos supor. Por exemplo. Que a direita lá da. A direita lá da receita. Eu quero colocar uma foto minha. Não é? Tá. Eu vou. Só para lembrar dos bons e velhos tempos. Eu vou pegar uma foto antiga minha. Que é essa aqui. Olha. Olha que foto bacana. É uma foto que eu tirei. Nossa. Não sei há quantos anos atrás. Tá vendo a minha foto? Que bacana. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Ah. Eu tinha cabelo nessa época. Hein? Opa. Então eu vou fazer o seguinte. Olha só. Tá vendo aqui à direita? Link para esta foto. Muito bem. Então quando você clicar aqui. Do mesmo jeito. Que na. Wikimedia. Lá no Commons. Aparece a URL. Tá vendo aqui? Só que não é essa de cima. Essa do link não. É essa de baixo. Só que essa de baixo. Ela está mostrando a URL. Misturada com outras coisas. Então eu vou colocar aqui. Somente imagem. Aí ele deixa só a URL da imagem. Tá? Então eu vou copiar a URL. Vou dar um CTRL C. Para copiar. Aqui você pode escolher o tamanho já. Ele já te entrega no tamanho que você quiser. Tá vendo? Por exemplo. Ah. 288. Por exemplo. Ele já te dá a URL. No tamanho que você quer. Copiei. Tá bom. Eu vou voltar para o álbum de cupcakes aqui. Tá? E agora eu quero colocar a minha foto lá. Como sendo o cara que criou a receita lá. Sei lá. Ou o cara que está publicando a receita. Tá? Bom. Então. Eu posso, por exemplo. Lá no final. Ou depois de ingredientes. Ou antes da receita. Vamos botar antes da receita de cupcakes. Aqui em cima. Tá? Eu vou dar um ENTER aqui. Novamente. Eu vou usar o mesmo recurso. IMG. SRC. Igual. Abro aspas. Fecho aspas. E dentro da aspas. Eu colo o endereço. Certo? Como é um tag vazio. Eu boto o barra. Fechou. Lembra-se. Isso aqui é um tag vazio. Tá vendo? Aí saiu minha foto aqui. Tá vendo? Tá vendo? Mas está muito grande a foto. Eu quero uma foto menor. Tá? Você pode ajustar no IT. Se você quiser. Né? No IT. A gente pode colocar, por exemplo. É. 150 PX. Tá. Pronto. Então aqui aparece. Né? A minha foto como autor. Receita de cupcakes. Os cupcakes. Etc. Tá? É claro que você deve estar falando. Pô André. Mas agora eu queria também. Não é? Ah. Botar a foto do lado do texto. Fazer uma arrumação. Essa é a parte de layout. Que eu ainda não mostrei. Eu ainda vou ensinar pra vocês. Certo? Por enquanto. Eu vou salvar como receita de cupcakes. 2. Né? Com imagens. Veja que eu botei. Tags aqui. Eu posso botar. Eu posso aproveitar a imagem dos cupcakes aqui. E botar meu ícone. Né? Opa! A imagem dos cupcakes. Olha que legal. Certo? E eu já vou salvar como publicada. Né? Se você clicar aqui. Ele salva e já publica. Certo? Então nesse link aqui. Eu clico e boto no botão direito. Se você olhar. Ele já vai publicar a minha página. Com a receita de cupcakes. Não ficou legal? Com imagem e tudo. Uma coisa que eu não mostrei pra vocês. É que pelas regras. Geralmente. É de bom tom. Que você não apenas. Coloque. O source aqui. Mas que quando você pega uma imagem. Desses álbuns de fotos. Desses lugares. Que você coloque um link pra imagem. Né? Que você. Quando o cara clica na imagem. Ele vai lá pro álbum de origem. Ou pro Wikimedia Commons. E eu vou ensinar isso. Na próxima aula. Que eu vou falar. De links. Né? Como é que você faz esse link. Pra você seguir esse padrão. Aí. Ok? Ok. Então. Essa é a minha página. Se você quiser mais informações. É. Outros vídeos. Etc. E essa é a licença de uso. Do vídeo. Obrigado.